Bom dia Arthur Dutra, bom dia Patrícia Ferreira, bom dia aos ouvintes da oitenta e nove FM. Ontem foi a exoneração, ocorreu a exoneração da ex-primeira dama de Natal, ex agora secretária de políticas públicas para as mulheres, André Ramalho. André Ramalho Alves, esposa do ex-prefeito de Natal e atual pré-candidato a senador, na chapa da governadora Fátima Bezerra, Carlos Eduardo Alves. A gente já havia falado a respeito dessa situação, do clima que havia entre Carlos Eduardo e Álvaro Dias. O problema é que Álvaro aguardou que Carlos Eduardo tivesse a hombridade e o gesto de pedir, de fazer com que a mulher, a esposa pedisse exoneração, já que eles estão em palanques opostos hoje, eles já não são mais aliados como foram no passado recente, seria o mais lógico e principalmente depois que Carlos Eduardo eh concedeu entrevista dizendo que num tom inclusive muito arrogante, dizendo que Álvaro só era o que era, só estava onde estava por causa dele. Isso pegou muito mal, Álvaro ficou muito chateado, mas manteve André como secretária. Pois bem, eh, passou esse tempo todo, eh, Carlos Eduardo tomando partido já definido como candidato adversário do candidato de Álvaro, que Álvaro já havia dito que o candidato a senador dele é Rogério Marinho e naturalmente que Carlos Eduardo é candidato a senador, ou seja, o mesmo cargo de Rogério, sendo pelo lado da governadora Maria de Fátima Bezerra. E aí, o que é que acontece? Demorou, passou o tempo, mas quando chegou no último dia de maio, Álvaro Dias decidiu usar a caneta e a força da sua caneta exonerou a ex-primeira dama André Ramalho Alves, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. O detalhe até aí, tudo bem, todo mundo esperava que isso pudesse acontecer em algum momento. não esperava que a ex-primeira dama utilizasse as redes sociais, ela gravou um vídeo se dizendo eh surpresa, tinha ficado de certa forma se sentindo desrespeitada pelo prefeito de Natal, porque tinha tomado conhecimento, ele sequer chamou para conversar, ele sequer avisou que iria exonerá-la do cargo. Isso, na verdade, eh a ex-primeira ex-primeira dama fez uma um retrato aí pintou um retrato de indignação com o que aconteceu, mas na verdade se há algum culpado para esse momento de desrespeito, de de indignação ou de surpresa pelo ato, é o marido dela, Carlos Eduardo, que sabia de tudo isso, que isso iria acontecer e não teve o gesto de fazê-la pedir demissão, pedir exoneração do cargo, deixando acontecer esse fato extremamente constrangedor em que as pessoas tomaram conhecimento, a mídia tomou conhecimento de uma forma geral e ela e ele, Carlos Eduardo, ambos só vieram a tomar conhecimento depois do fato consumado. Mas em paralelo, ontem à noite ainda, quando o vídeo de André Ramalho circulava nas redes sociais, a jornalista Elias Barbalho gravou um vídeo e soltou também nas redes sociais, dizendo que se ela estava se sentindo desrespeitada, porque não tinha sido avisada de uma exoneração de um cargo comissionado, imagine o que ela, Liege, mais duzentos e quarenta funcionários da Urbana concursados, demitidos sumariamente por Carlos Eduardo no dia dois de janeiro de dois mil e dezessete, ou seja, o primeiro dia útil da gestão do então prefeito Carlos Eduardo, e aí Liege cobra justamente isso, quem faltou com respeito foi Carlos Eduardo que demitiu homens e mulheres eh concursados sem dar a menor satisfação, ou seja, mexeu numa situação e levantou outra que vai desgastar ainda mais a candidatura, o nome, a imagem do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. E também para piorar a situação, alguns blogs circulou, circulou a a informação em alguns blogs de que André Ramalho poderia ocupar um cargo no governo Fátima Bezerra. Essa informação foi desmentida pelo chefe da Casa Civil Raimundo Alves e em paralelo a isso circulava também nas redes sociais um vídeo de André Ramalho batendo forte na governadora Fátima Bezerra. E essa semana não tem sido nada bom para o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves, só coleciona fatos negativos. Por hoje é só, bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Túlio Lemos para o Jornal da Manhã.